Boa tarde, boa tarde galera, boa tarde, boa tarde, como é que vocês estão, bom ou não? Eu tô excelente, graças a Deus, ó a semana começou hein, o dia tá quase acabando, mas a semana começou, né, e aí? Já começou a executar aquilo que você sonhou e planejou esse final de semana? Eu já, eu tô no foco, tô no progresso, pensamento positivo diariamente e nada eu deixo me abalar, nada, pus a meta e corra atrás desse objetivo e dessa meta diariamente, e é isso aí, você tá tentando, tá correndo atrás, tá persistindo, que é isso que é importante, É correr atrás, é persistir, é batalhar diariamente, é manter a consistência diária, pra alcançar o seu resultado, viu? Ó, boa tarde, boa tarde, uma semana abençoada a cada um de vocês, uma segunda-feira de paz e muito progresso, pra cima!